Vamos sair do Parque Campismo Tatuã, caminho da cidade e ops, o que é que se passa aqui à frente? Sempre há algo inesperado que nos surpreende. Aqui no táxi, agora há caminho Tatuã. Alguns companheiros que me vão seguindo nos vídeos podem achar estranho este meu visual da barba comprida e este chapéu, mas isto é uma identificação com o habitat local. É que os autóctones estão todos assim, com a barba por fazer e com este chapéu na cabeça. E eu gosto de me integrar no ambiente, nos locais onde é que estou. Sou eu e este meu amigo vai aqui à frente. Vamos aqui pela estrada afora, há caminho Tatuã, num bruto táxi, e ele vai ali a conduzir, que é um espetáculo. Sempre para parar ali o cara à frente e isto é sempre uma agitação. Pouco depois já entrávamos por uma das portas que davam acesso à parte histórica da cidade Tatuã. E logo mergulhávamos no tipicismo que nos oferecem as cidades deste país. Não se esqueçam de ver onde é que é o sítio para apanhar o grande táxi da regressa ao Parque Campismo. Estava ali atrás. E também há igrejas católicas nas cidades marroquinas. Mas o que aqui procuramos encontrar é mais isto. E mais à frente, na praça, junto ao Palácio Real, encontramos um grupo de pessoas que estão a ver um jogo. Eu uso um jogo analógico, eu jogava muito em criança, o jogo do cavalinho. O rei de Marrocos tem muitos palácios nas cidades e são sempre espetaculares. Mas vamos visitar a Medina, com o seu suco. Sempre Marrocos, com o seu melhor. Inesquecível. E agora reparem o que vai acontecer. Eu estou a filmar, há uma reação ao princípio negativa, mas depois, logo a seguir, vejam, vejam. Um sorriso e a simpatia abrem-nos muitas portas. E agora regressemos à praça mais central de Tetuã. Voltamos a entrar dentro das muralhas da antiga cidade. Este é o local onde todos se juntam ao final do dia para conversar e saborear as tardes marroquinas. Nós iríamos saborear o último chá marroquino, arrumar a autocaravana e preparar-nos para regressar à aeródroma. Falta ainda um vídeo para apanharmos o barco. Até já.